Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Graças a Deus pela sua infinita misericórdia e imensa bondade, nós estamos aqui todos juntos reunidos na presença do Senhor nosso Deus para mais uma batalha espiritual. Nesse momento de fé, nesse momento no qual nós estamos preparados para a guerra, para a batalha, porque é uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. Nós vamos, nesse momento, orar desfazendo todas as amarras da inveja e da macumba. Nós sabemos que a inveja existe. Nós sabemos que a macumba existe. É por isso que eu estou aqui de joelhos dobrados na presença de Deus juntamente com você. E eu quero convidar você para orar comigo até o final. A palavra de Deus diz aqui em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, parte final do versículo assim. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você pode ver que as obras do diabo aparecem aqui nas Sagradas Escrituras, no plural. E quais são as obras do diabo? Em João, capítulo 10, versículo 10, ele resume dizendo. O Senhor Jesus, ele revela para nós ali, dizendo assim. O ladrão veio, se não roubar, matar e destruir. Então estas é as obras do diabo, roubar, matar e destruir. E é o que ele mais tem feito nesses últimos dias. A inveja, ela é um sentimento de origem luciferiana. Nasceu no coração de Satanás, quando ele quis ser igual a Deus. Quando ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele veio, enganou o homem e a mulher, colocou o pecado no homem e na mulher. Veio o filho Caim e Abel. Então uma pessoa que é invejosa, ela é capaz de matar. Ela é capaz de fazer macumba para destruir a vida do seu próximo. Ela é capaz de ter ódio, raiva, quando vê o seu próximo prosperando. Ao invés dela se alegrar, ela sente ódio, raiva. A maioria dos invejosos, quando eles veem a gente prosperando, o que eles fazem? Eles desprezam absolutamente tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos. Porque eles querem que a gente esteja mal. Eles não querem ver a nossa felicidade. A nossa felicidade não agrada ao invejoso. E a maioria dos invejosos, quando eles deixam esse sentimento engordar no seu coração. Eles são capazes até mesmo de fazer obras de macumba ou até mesmo de matar. Como fez Caim com seu irmão Abel. Amém? Então nós vamos orar aqui fortemente. E Deus vai lançar esse mal por terra no nome de Jesus. Você pode ver que de um tempo para cá a sua vida está amarrada. Você começa bem. É só você falar com alguém que você está fazendo alguma coisa. Parece que já no outro dia ou no mesmo tempo, tudo fica amarrado. O que é isso? É um olhar de inveja contra a sua vida. Então você precisa orar conosco. Você precisa buscar a presença de Deus. Se revestir de Deus. Porque se você não fazer isso, você se tornará vítima fácil. Presa fácil da inveja, da macumba e da feitiçaria e da margem negra. Amados irmãos, meus amigos. Nós precisamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque a inveja, ela traz uma amarração muito grande. Uma negatividade muito grande sobre as nossas vidas. E se nós não estivermos revestidos de armadura de Deus, de poder de Deus. Nós seremos vítimas da inveja, da macumba e da feitiçaria. A inveja e a macumba só não atingem o cristão que está com a vida no altar. O cristão que serve a Deus em espírito e em verdade. A palavra diz aqui, olha para você ver que isso é verdade. A palavra diz aqui em 1 João 5, versos de número 18. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, dando firmeza naquilo que eu estou falando para você. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, se a gente se conservar vivendo uma vida de obediência, de santidade a Deus. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o teme e os livra. Teme a quem, pastor Ederson? A Deus. Quem é temente a Deus, obedece a palavra de Deus. Quem é temente a Deus, faz a vontade de Deus. Então quando você assim faz, você tem proteção de Deus sobre a sua vida. Então você nunca será atingido pela inveja, nunca será atingido pela macumba, pela feitiçaria ou qualquer mal que seja. Mas nós devemos estar em constante oração. Nós devemos estar orando, guerreando e batalhando constantemente. Porque Satanás, ele é terrível. Ele não perde tempo. E ele luta a todo momento contra a nossa vida. Essa oração de hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, é uma oração ofensiva. É uma oração de soldado, guerreiro e valente. Porque nós vamos batalhar contra as trevas. Nós vamos batalhar contra a força do mal. Que tem lutado contra a minha vida, contra a sua vida, contra tudo aquilo que você faz diariamente. Amém? Eu vou falar a oração, vou fazer a oração agora. E você vai repetir comigo essas palavras. E logo depois eu estarei orando por você. Amém? Feche os teus olhos e diga assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai. É no nome de Jesus Cristo. Que eu entro em tua presença. E peço a ti, meu Deus, perdão dos meus muitos pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Meu Deus, usa de misericórdia para comigo. E me revista, ó Pai, de autoridade e de poder. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque agora, meu Deus, eu entro em uma batalha espiritual. Contra a macumba, a feitiçaria, a inveja, o olho gordo. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, me revista de autoridade e de poder. E disfarça todas as amarras da inveja. Todas as amarras da macumba. Todas as amarras da feitiçaria, da margia negra. Das obras de bruxaria e de voodoo. Deus vivo. Deus amado. Desamarra a minha vida. Desamarra os meus caminhos. Deus, para que eu venha ser feliz e realizado em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, desamarra a minha vida financeira. Desamarra a minha vida profissional. Desamarra a minha vida sentimental. Desamarra tudo aquilo que atrapalha o meu casamento. Desamarra tudo aquilo que atrapalha a minha família. Lança por terra, meu Deus. Tudo aquilo que me causa sofrimento. Lança por terra as amarras da inveja. Lança por terra e disfarça as amarras da macumba, da feitiçaria e da margia negra. Meu Deus, desfaça meu Pai. Desfaça meu Rei. Todas as amarras. Tudo aquilo que me impede de sobressair em todas as áreas da minha vida. Seja comigo, ó Deus. Me livrando das amarras da enfermidade. Me livrando das amarras da doença. E eu te suplico, meu Pai. Me cura, me liberta completamente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, desfaça a amarra que me impede de ser feliz. Desfaça a amarra que me impede de ser completo e realizado em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, visita a minha vida num todo agora. E contempla, ó Pai, qual é a área que Satanás tem me amarrado. Qual é a inveja que tem sido lançada contra mim. E qual a área que ela está agindo. E desfaça essa amarra da inveja agora. E desfaça essa amarra da macumba agora. Lança por terra todos os males, ó Deus. Neutraliza, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, agora eu te peço, meu Rei. Dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Para me guardar e me livrar em todos os meus caminhos. Meu Deus, que o anjo da presença do Senhor. Vem estar sempre comigo. Me livrando e me guardando de todo o mal. Meu Deus, de uma vez por toda. Completamente. Desfaça agora. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. As amarras da macumba, da feitiçaria, da margia negra. Das obras de vudu, de encantamento, de fantasia e da inveja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, quebra. Desfaça as amarras do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Deus de poder e mistério. Eu faço a ti esta oração. Certo da vitória. Em nome de Jesus Cristo. O teu Filho amado. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus amigos. Meus irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos continuar ainda por alguns minutos concentrado. Na presença de Deus. Nós estamos em uma guerra. Em uma batalha espiritual. Para que a sua vida venha a ser desamarrada. Agora, eu vou estar orando em nome de Jesus. Eu vou empregar a minha fé na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Para que as obras do diabo venham a ser desfeitas. E quais são as obras do diabo, pastor Ederson? A inveja. O olho gordo. A macumba. A feitiçaria. A margia negra. As obras de voodoo. As obras de encantamento. As obras de fantasia. As obras de sedução. Todo o mal. Tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa vida. Tudo aquilo que nos causa sofrimento. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Dos propósitos de Deus para a nossa vida. É obra do diabo. E eu vou orar agora. Para que Deus venha desfazer as obras do diabo. A enfermidade. A doença. A chaga maligna. É uma obra do diabo. O vício. É uma obra do diabo. O problema no casamento. O casamento destruído. Obra do diabo. Filhos nas drogas. Na prostituição. Obra do diabo. Corrupção. Mentira. Engano. Adulterio. Crimes e mortes. Obra do diabo. A Bíblia diz. Em João 10.10. Que o ladrão. Ele veio se não roubar. Matar e destruir. Tudo isso que você vê. É obra do diabo. Porque Jesus Cristo. Ele veio. Para que nós tivéssemos vida. E vida com abundância. Então. A vontade de Deus. Para a minha vida. E para a sua vida. É ver a nossa felicidade. O nosso bem estar. A nossa prosperidade. A nossa saúde. E o melhor de tudo. Deus. Ele quer ver o nosso nome. Escrito no livro da vida. Para que eu e você. Venhamos ter. O direito. Da vida eterna. Em Cristo Jesus. Isso. É peculiar. É a vontade peculiar. De Deus. A minha. E a sua salvação. Amém. Mas Jesus Cristo. Quando ele esteve em vida. Aqui na terra. Fazendo a sua missão. Cumprindo o seu ministério. Ele curava os enfermos. Expulsava os demônios. Repreendia os espíritos de enfermidade. Pregava as boas novas de salvação. E nos últimos momentos da sua vida. Ele se entregou por amor de mim e de você. Na cruz do calvário. Para que nós viéssemos receber. Perdão dos nossos pecados. E o direito da vida eterna. Então Cristo. Em vida. No calvário. Ele desfez as obras do diabo. E deu a nós. Ministro do seu evangelho. A autoridade. Para desfazer as obras do diabo. Porque a palavra de Deus diz. Que todo aquele que crê no meu nome. Expulsarão demônios. Curarão enfermos. Farão isso e mais aquilo. É promessa de Deus. Sobre as nossas vidas. Amém. Eu quero nesse momento orar. Você fecha os teus olhos. E vão orar comigo até o final. Em nome de Jesus. Deus de todo poder e mistério. Meu Deus. Meu Pai amado. O pastor da glória. Senhor de toda a eternidade. Meu Deus. É no nome de Jesus Cristo. Meu Pai. Que eu estou aqui. Meu Deus. De joelhos dobrados na Tua presença. Oh Deus. Para que o Senhor venha lançar por terra. Oh Pai. Todas as obras do diabo. Oh Deus. Para que o Senhor venha desfazer. Meu Pai. As amarras da macumba e da inveja. Oh Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus. Nós sabemos. Oh Pai. Que a inveja. Meu Pai. Parte de pessoas. Que estão bem próximo de nós. Muitas das vezes. Oh Deus. Até mesmo pessoas da família. Meu Pai. Amigos íntimos. Oh Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo. Tem poder. O nome de Jesus Cristo. Tem poder. Oh Deus. Para desfazer as amarras da inveja. Meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Lança por terra. Oh Pai. Lança por terra. Oh Pai. Esse espírito imundo. Oh Pai. Que tem. Meu Pai. Engordado o coração de muitas pessoas. Com a inveja. Meu Deus. Para nos invejar. Para invejar os nossos irmãos. Vai repreendendo esse mal. Meu Deus. Vai repreendendo esse espírito. Oh Pai. Lança ele por terra agora. E nos livra. Meu Deus. Das amarras da inveja. Meu Pai. Pelo poder que há no nome. E no sangue de Jesus Cristo. Oh Deus. Desamarra esse homem. Oh Deus. Desamarra esta mulher. Meu Pai. Que está com a sua vida amarrada. Desamarra agora. Meu Deus. Eles estão sendo vítimas da inveja. Eles estão sendo vítimas. Oh Deus. Do olho gordo. Nós sabemos. Oh Pai. Que a inveja. Meu Pai. Ela transmite uma negatividade terrível. Oh Deus. Para nossas vidas. Mas é no nome de Jesus Cristo. Oh Deus. É na autoridade. É no poder do nome de Jesus Cristo. Que nós fazemos esta oração. E se levantamos contra a inveja. No nome do Senhor Jesus Cristo. E repreendemos a inveja. Oh Deus. Na autoridade do nome de Jesus. Que este homem. Que esta mulher. Venha ser livre agora. Destas amarras da inveja. Que eles venham ter vitória. Na sua empresa. Que eles venham ter vitória. No seu comércio. Que eles venham ter vitória. No seu casamento. Na sua vida sentimental. Na sua vida profissional. Na sua vida financeira. Que eles venham ter vitória. No seu ministério. Porque meu Pai. A inveja também. Meu Pai. Traz problemas para o ministério. Em nome do Senhor Jesus. Desfaça as amarras da inveja. Para que este irmão. E esta irmã. Meu Deus. Venha ter um ministério abençoado. Um ministério próspero. Oh Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás. Cai por terra agora. Pelo poder que há no nome. E no sangue de Jesus Cristo. Eu te repreendo. Oh diabo. Eu te repreendo. Espírito imundo. Que tem trabalhado na vida destas pessoas. Que tem amarrado a vida destas pessoas. Através da inveja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus de poder mistério. Nesta oração de guerra. Nesta oração de batalha. Meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me levanto. Oh Deus. Contra a macumba. Contra a feitiçaria. E a margia negra. Contra as obras de voodoo. Contra as obras de encantamentos. De fantasia. No nome do Senhor Jesus Cristo. E te peço, oh Pai. Desfaça as amarras da macumba. Desfaça as amarras da bruxaria. Desfaça as amarras da margia negra. Desfaça as amarras da obra de voodoo. De encantamento. Vai desfazendo agora, meu Deus. Vai desfazendo agora, meu Deus. As obras do diabo, meu Pai. Pelo poder que há no nome. E no sangue de Jesus Cristo. Satanás. Espírito imundo. Que está agindo na vida destas pessoas. Ah, que recebeu uma orde através de uma macumba. De uma margia negra. Eu te repreendo agora, Satanás. Tira as suas amarras. Vai saindo agora. Porque o anjo da presença do Senhor. Está desamarrando a vida deste homem. Está desamarrando a vida desta mulher. Para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. Orianda la baia. Ori calabasterianda la baia. Isso, isso. Vai vomitando agora a obra da macumba. Vai vomitando agora a obra da margia negra. Vai saindo agora. Vai saindo agora do interior deste homem. Do interior desta mulher. Todas as amarrações. Toda a obra de macumba. Toda a obra do diabo. Vai saindo agora. Vai sendo desamarrada agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Eu profetizo agora. Agora, meu Deus. Sobre o poder e autoridade. Do nome do sangue de Jesus Cristo. A libertação destas pessoas. Em nome de Jesus. Vai desatando agora, ó Deus. As amarrações. Vai desamarrando a vida destas pessoas. Para que elas venham ser felizes, ó Pai. E abençoadas. E abençoadas, meu Deus. Em todas as áreas da sua vida. Deus de poder e mistério. Eu desfaço. Eu corto. Eu reprendo. Eu anulo agora. Toda a obra de macumba. Todo o olhar de inveja. Toda a obra de encantamento. Margia negra. Toda a obra de voodoo. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Vai saindo agora, Satanás. Isso. Isso. Vai saindo agora de dentro desta casa. Vai saindo agora de dentro deste lar. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou ministro do Evangelho. Diablo. Eu estou aqui exercendo a autoridade. E o poder do nome de Jesus Cristo. Sai desta casa. Sai desta vida. Espírito da enfermidade. Amarração da doença. Amarração das enfermidades. Sai desta casa. Sai desta família. Espírito da morte. Sai desta família. Espírito tranca a rua. Enchuca a vera. Pomba gira. Malia pradilha. Vai saindo Espírito da confusão. Vai saindo Espírito adultério. Vai saindo Espírito. Tranca a rua. Enchuca deado. Espírito das amarrações. Vai saindo agora. Solta esta família. Solta este casal. Solta este homem. Solta esta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra. Satanás. Cai por terra. Inimigo da verdadeira justiça. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu faço esta oração. Eu determino a vitória. A libertação. A libertação. E as amarras. Sejam desfeitas agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu determino a libertação. Eu determino a desmancha. A desfeita. Das amarras. E das obras de macumba. E feitiçaria. Margia negra. E obras de vudu. Eu determino agora. Em nome do Pai. Eu determino agora. Em nome do Filho. Eu determino agora. Em nome do Espírito Santo. A desmancha. E a desfeita. E a desfeita. Das amarras da inveja. Da obra da macumba. E da feitiçaria. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. De Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo. Minha amiga. Meu irmão em Cristo Jesus. Seja livre das amarrações agora. Em nome de Jesus Cristo. Se você orou comigo. Eu quero dizer para você. Coloque diariamente. Esta oração. As nossas orações. Dentro da sua casa. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Tudo vai ser desfeito. Tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida. Foi desamarrado. Foi desfeito nessa oração. Porque o nome de Jesus Cristo. Tem autoridade nos céus e na terra. E todos os seres. Mortais. E espirituais. Tem que obedecer. A autoridade. Do nome de Jesus Cristo. Nós somos autoridade de Deus nessa terra. Nós usamos. O poder. E a autoridade. Do nome de Jesus. É por isso que as nossas orações são fortes. É por isso. Que as nossas orações. São poderosas. Creia. E seja livre. Das amarras da inveja. Da macumba. Da feitiçaria. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos mais uma vez. E diga assim comigo. Senhor meu Deus. Hoje. Eu recebi do Senhor. O meu alvará de soltura. A minha liberdade. Porque todas as amarrações. da inveja. Da inveja. Da macumba. Da feitiçaria. Da feitiçaria. Da obras de vudu. De bruxaria. De margia negra. De encantamento. Contra a minha vida. Foi desfeito. No nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz. Ó Deus. Para isto. O Filho de Deus. Se manifestou. Para desfazer. As amarras. Do diabo. Meu irmão. Minha irmã. Você que me ouve. Você que me assiste. Nesse momento. Seja livre. De todas as amarras. Do diabo. No nome de Jesus. Você que me acompanhou. Até o final. Dessa oração. Eu quero pedir para você. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe o like. No vídeo. Para estar ajudando. O nosso canal. Para que o canal. Venha continuar crescendo. E alcançando mais almas. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ederson Vieira. Pela bondade. E misericórdia de Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima oportunidade. No nome de Jesus. Paz e graça. A você.